E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal PlayUniPlay, estamos aqui agora a localização Madame Nazar, enquanto eu vou subir no mapa, vão se inscrever no canal, vão deixando o seu joinha que tá bacana demais, seu joinha é sinal que estão gostando aí na nossa playlist, lembrando também que temos playlist de plantas, aves, peixes, animais, tudo aí pra você matar os seus desafios diários e fazemos live todo dia, 10h30 da manhã, de segunda a sexta, sábado e domingo, às 11h bacana demais, vamos subir aqui, a Madame Nazar hoje se encontra aqui, do lado de McFlyer Ranch do lado de McFlyer Ranch, do lado de Thieves Land, pega uma viagem ali pra McFlyer Ranch já vem cá nela pra vender os seus itens, seus colecionáveis, comprar mapas e tudo mais o vídeo de hoje é esse, espero que tenham gostado, PlayUniPlay, tamo junto sempre, valeu!